Olá, pessoas lindas e maravilhosas. Meu nome é Simone Soares e você está aqui no meu programa Revitalizada. E hoje nós estamos com uma pessoa hiper especial. Dizem assim, que a gente tem que procurar influenciadores, né? E o que me fez começar também isso em primeira mão, essa notícia. Uma das pessoas que me influenciou a começar o meu canal foi o Barrol, porque eu sou muito tímida. Pra quem me conhece de verdade, sabe que pra eu estar na frente das pessoas, eu visto um personagem. Tipo, eu ligo um botão, né? Exatamente, eu ligo um botão, então saio falando todo mundo e saio rindo. Mas na real, eu sou uma pessoa tímida e pra eu falar na câmera, meu, era até... Só que eu assisti nos programas do Barrol, eu falei assim, cara, é fácil, assim, é só ser eu. Você não olhar pra câmera. Isso. Tipo, fingir que ela não tá ali agora. Exatamente. Então, nós estamos aqui com um dos meus influenciadores digitais. Ah, que isso. Nossa, achei até chique falar com essa palavra. Ah, que chique. O Wellington Barrol, né? Acho que eu sou uma das poucas pessoas que chamam ele de Wellington. E toda vez que eu chamo de Wellington, ele fala, nossa, parece que tá bravo. Não, eu acho estranho às vezes quando... Raramente alguém fala Wellington, mas eu lembro, é meu nome. Às vezes até quando eu chamo em casa, minha mãe tá te chamando, eu falo, ah, é verdade, é comigo. Seja muito bem-vinda, revitalizada. Ah, que isso, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui. E eu que fico nervoso agora, porque assim, uma coisa é eu entrevistar as pessoas e hoje é eu ser o convidado. Então, às vezes eu fico um pouquinho nervoso. E o Guilherme esteve aqui. Eu tô feliz que eu tô aqui também, que eu fiquei com ciúmes. Tô brincando. Pra quem não sabe, o Guilherme Borges e o Wellington fazem... E o Paulo, né? Fazem parte da Unides Produções, que é a nossa parceira aqui, o nosso parceiro que está fazendo, produzindo os nossos vídeos agora. Por isso que está assim maravilhoso, entendeu? Tá bem legal. Tá bem legal. E qual foi o nosso propósito? Como vocês sabem, nós falamos aqui no nosso canal de empreendedorismo e também de inteligência emocional. E nós temos... Eu quero falar um pouquinho sobre esses dois temas com o Baró, mas primeiro sobre inteligência emocional, porque saiu um top documentário do Baró. Se você não assistiu, vá lá, programa do Baró no YouTube e assista. É um negócio, assim, extraordinário. Você que já passou, ou você que tem filhos adolescentes, eu trabalho com cerca de 800 adolescentes. Sei que é um assunto que precisa ser falado. Tem muito tabu de falar sobre sexualidade com adolescentes, mas se você não explicar ou ensinar na sua casa, você pode ter sérios problemas futuros. Fala um pouquinho, Baró, pra nós sobre o documentário. Por que que você teve essa iniciativa? O que que te motivou a fazer esse documentário? Nossa, que pergunta. A mais difícil é a primeira. Não, tô brincando. Que legal. Eu tô muito feliz de estar aqui e falar sobre esse assunto como você mesmo falou. É muito difícil os pais hoje conversarem com os filhos a respeito disso. Quando eu tinha aproximadamente entre 10 e 11 anos, eu fui abusado sexualmente por uma pessoa e aí então eu não entendia. Eu não sabia o que que era isso, essa coisa de tocar, de pôr a mão, que já vinha antes do abuso. Na escola sempre teve a brincadeira dos meninos de pôr a mão. Sempre teve umas bobeiras e eu nunca fui daqueles de tipo, ai, tira a mão de mim. Sabe, tem aqueles que, nossa, dava uma porrada, brigava. Era a mesma coisa que colocar a mão no braço ou na... É, mas eu não tinha muito isso. Eu, sei lá, não vou dizer que eu era bobo. Eu não tinha entendimento sobre isso. E o meu pai faleceu muito cedo. Ele tinha 33 anos quando ele morreu e eu ia fazer sete. É, eu ia fazer sete. Então eu não tinha uma figura masculina dentro da minha casa pra falar, olha, isso tá errado. Olha, não deixa ninguém pôr a mão em você. Não deixe isso acontecer. Eu não tinha. Então, pra mim, era uma coisa, sei lá, não sei explicar. E logo depois teve esse outro toque diferente, né? Já foi uma coisa mais... Específica. É, mais específica, mais pra cima. E aí, então, depois disso, depois que passou um tempo que aconteceu esses abusos, depois eu entendi o que era, na verdade, um abuso, o que tava acontecendo. Aí foi onde gerou algumas revoltas. Foi aí onde a minha vida, de fato, começou a se tornar um inferno, vamos dizer. E até que um dia a minha vida foi começando a tomar um rumo. E, assim, uma coisa muito, é, vamos dizer, é muito forte. Porque, assim, depois que isso aconteceu, eu não, como eu falei, eu não tinha uma figura masculina, eu não tinha uma instrução, eu não tinha um homem dentro da minha casa. Então os meus amigos eram os meus irmãos, era o meu pai, os meus amigos. Então eu tinha muitos amigos que me ajudaram sem saber da história, porque eu não tinha coragem de falar, tipo, como que eu ia chegar? Por exemplo, o Cristiano, que hoje é o meu pastor, ele é meu amigo inseparável, assim, como que eu ia chegar nele e contar uma coisa como essa? Incrível que quem sofre sente vergonha, como se a culpa fosse de quem tá sofrendo o abuso. Exatamente. E não de quem tá cometendo. É, exatamente. Tipo, eu tinha uma vergonha em dizer. Essa é a palavra, vergonha. Tipo, como que eu vou falar isso? Mas, tipo, eu pensei depois de um tempo, até estudando pra fazer esse documentário, eu falei, mas ele também tinha a mesma idade que eu, como que uma criança vai falar contra a criança sobre isso? Você ninguém entendia nada sobre isso. Então eu tinha um medo de falar, tipo, olha, isso aconteceu depois que eu já entendia. Então isso eu já tinha uns 15, 16 anos. Né, depois que eu já entendia eu tinha uma vergonha. E aí, então, quando eu tinha aproximadamente 13 anos, isso no ano, não vou falar porque eu já tenho bastante. Já faz um tempinho. Já faz um tempo. Eu cheguei na Igreja Batista, em Vila Iório, que é a igreja com a qual eu sou membro, até os dias de hoje. E assim, foi um marco da minha vida. Foi um encontro real com a verdade. Com a verdade. Porque quando eu cheguei, eu tava arrebentadíssimo. Eu tava totalmente desnorteado. Por quê? Porque quando eu cheguei na igreja, eles me receberam de uma tal maneira que eu fiquei, assim, constrangido. Que eu falei, nossa, eu não sabia que as pessoas recebem a gente desse jeito. Tipo, como que o crente recebe desse jeito? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fui em duas igrejas batistas recentemente. Cara, é outro nível. Assim, eu sempre fui de igreja pentecostal, mas a recepção é outro nível. Eu acho que as igrejas... Faz toda a diferença. As igrejas pentecostais têm muito, não só na parte... Elas têm na parte de receber. Elas recebem, mas na hora de manter, é igual o empreendedorismo. Pra começar um negócio, cara, você começa. Mas manter esse negócio funcionando é outro nível, entendeu? E exige muito trabalho também em pessoas qualificadas pra isso, né? Exatamente. A igreja batista, pelo menos essa que eu participei agora, você entra, você se sente bem, você permanece indo, você parece que eles, sei lá, entram dentro da sua alma mesmo. Exatamente. E isso faz com que você se sinta muita vontade. Muita vontade. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei, parecia que eles eram a minha família de verdade. Eu falei, nossa, gente, parece que eu tô falando com as minhas irmãs, com alguém assim da minha família. E aí, então, eu cheguei na igreja batista em Vila Iorio, conheci o Fábio Pontes, que é o... infelizmente ele faleceu. Seria uma peça fundamental nesse documentário, na minha história, na minha vida. E aí eu tive coragem de falar pra ele que eu não conhecia... Eu não conhecia ele, mas eu tive coragem de falar com ele. Claro, isso depois de um tempo. Eu já tava indo na igreja, depois o Fábio chegou, ele já tava, não lembro. Depois de um tempinho eu falei isso pra ele. Tem pessoas que inspiram confiança. E o pastor Joacir também chegou na igreja. Quando eu cheguei à igreja eu tava sem pastor, um pastor que tinha tido embora. Era o pastor Sérgio. E aí o pastor Joacir chegou depois, que também me recebeu como se eu fosse filho dele. Como se fosse o Felipe, como se fosse a Juliana, os filhos dele. E aí, então, ele começou... Eu tive coragem de... O pastor eu não falei, mas com o Fábio eu falei o que aconteceu. E aí ele falou assim, olha, faz o seguinte, você vem aqui de sábado que tem uma organização chamada Embaixadores do Rei. Que é só com meninos. Eu falei, meu, esse cara é louco. Tipo, o que aconteceu comigo? Vai me expor, é. Tipo, o que aconteceu comigo? Como que eu vou vir numa organização onde só tem menino? Mas aí eu entendi qual é o intuito dessa organização, desse Ministério Embaixadores do Rei. Porque esse Ministério, ele cuida exatamente de meninos porque é assunto só pra homem. E tem a mensageiras do rei que é só as meninas. E eu falei, nossa, que coisa separada. Então você tem acampamento, você tem atividades bíblicas, você tem um monte de coisa. E aquilo me chamou a atenção. Na verdade, às vezes, o que a família não consegue instruir em casa, eles conseguiram trazer pra igreja. Exatamente. E fala sobre vários assuntos. Você e eu, o lema é... É... Gente, olha, fiz tanta parte do Ministério até hoje. Esqueci. O lema é... Criando meninos pra não remendar homens. Alguma coisa assim. Então, pra não ser aqueles homens que façam tipo isso. Abusar. Que bata na mulher. Que entra no mundo das drogas. Então, assim, é um projeto maravilhoso que chama Embaixadores do Rei. Que só nas igrejas batistas tem. Infelizmente, todas as igrejas deveriam ter essa coisa. Mas só tem na igreja batista. E então, eles me ajudaram muito nisso. Porque eu falei, meu, como que eu vou estar no meio desse monte de menino? Eu tinha vergonha, eu tinha medo. Mas essa organização foi me ajudando. Sem eles saberem de nada. Então, sempre tinha um assunto, um tema bíblico, uma pregação, alguma coisa que parecia que era... Que só voltava a falar, tipo, é pra você, Wellington. Tipo, é pra você, isso. Só voltava a falar meu nome. Que eu falei, nossa, como que eles estão falando de tudo isso? E foi algo, assim, extremamente, assim, surreal. Eu não sei o que dizer. Foi algo que eu... Foi um marco. Foi um divisor. É, porque eles me ajudaram como se eu realmente, de fato, fosse família mesmo. Então, a igreja me ajudou muito. Claro, eu sempre falo isso. Teve um tempo que eu saí e fui pra Assembleia de Deus, Monte Alegre. E lá eu não falei sobre esse assunto. Eu conhecia ele já há muito tempo, mas eu nunca quis falar pra ele sobre esse assunto. Porque, assim, tem pessoas que não têm estrutura. Tem pessoas que não têm estrutura pra isso. E, tipo, assim, eu não quis falar. Pra alguns eu disse e outros não. E depois deu o tempo e eu voltei pra Igreja Batista em Vila Iório. Porque eu vi que a minha raiz era ali, o meu lugar era ali. Mesmo estando na Assembleia de Deus Monte Alegre, o meu coração sempre foi da Vila Iório. E eu falava assim, se eu sair daqui da Monte Alegre, ou é pra outra congregação da Monte Alegre, ou eu volto pra onde eu estava. Eu deixei isso bem claro pro Pastor José, que também foi o meu pastor, e foi, assim, perfeito. E, então, eu deixei isso bem claro. Então, eu peguei e voltei. Então, por isso que eu falo que eu sempre fui lá e nunca saí de lá. Eu já saí, mas o meu coração sempre foi lá. Então, é como se eu não tivesse saído da Vila Iório. Então, a igreja foi muito importante pra mim nisso, de acolher e tal. Então, eles me ajudaram muito. E um dia o Pastor José estava pregando sobre perdão. Ele estava falando sobre perdão. E eu já estava de saco cheio da vida que eu estava levando. Porque demorou um bom tempo. Porque as pessoas pensam que é assim, né? Se você chega na igreja, não. Vai ser tudo resolvido. Vai dar tudo certo. Você vai esquecer os seus problemas, os seus traumas. Eu falo porque, assim, eu vivi, eu passei por isso também, aos 10 anos. Dentro da minha casa, mas com um parente, né? Não meu pai. Mas que causou uma revolta, assim, no meu pai, na minha mãe. E minha mãe, até hoje, se eu pegar um ônibus com ela, ela me cerca. E ela é menor que eu. Ela me cerca com medo. É verdade, ela é mais magia mesmo, né? É, com medo. E hoje a gente ensina, hoje eu tenho filhos e ensino. Não pode ser tocado aqui, não pode ser tocado aqui. Todos os dias que eles chegam na escola, alguém tocou em você? Alguém fez isso, alguém fez aquilo? Isso. Isso é muito importante. Às vezes aquela coisa, não, eu preciso ser o pai e sustentador da casa. Eu preciso ser a mãe, aquela mãe que traz o sustento. E você deixa as pequenas coisas que podem mudar a vida dos seus filhos no futuro. Porque isso muda a vida de uma criança. Exatamente. Acontece isso quando criança, ela vai ser uma criança frustrada. Ela não vai alcançar objetivos. Ela vai ter medo de enfrentar guerras e barreiras e de alcançar metas e projetos. E só quem passou por isso sabe, né? Então eu super entendo isso que você está dizendo e eu acho perfeita a sua atitude como mãe. Porque o documentário, como você falou, por que você fez isso? Por que você fez esse documentário? É exatamente isso. É uma alerta para os pais e também para quem já passou. De falar para alguém, tipo, para de guardar. Isso que eu quero deixar para vocês. Para de guardar isso. Fala com um amigo. Fala com alguém. Por exemplo, Guilherme Borges, que esteve aqui. Ele é meu amigo inseparável. Ele é uma pessoa maravilhosa, assim. Ele me ajudou muito também, sem saber. Porque mesmo passando um tempo, eu já tinha perdoado. Eu perdoei a pessoa que me fez isso. Quando eu entrei, eu falei para o pastor José e falou sobre perdão. E aí, então, teve um dia que eu falei, meu, minha vida está uma desgraça. E Deus falou assim, você quer mudar? Você quer me seguir de fato, de verdade? Então você vai até lá e perdoa a pessoa que te fez isso. Falei, você não vai fazer isso. Eu falei, gente, Deus, ele é retardado. Como que ele fala uma coisa dessa? Eu falei, ele é maluco. Como que ele fala uma coisa dessa? Mas eu senti, de fato, que era de Deus isso. Eu ouvi. Eu não sei como que você vai interpretar. Tipo, ai, é muito crentão. Ai, as pessoas querem falar. Não, aqui não está falando nada sobre isso. Eu estou dizendo sobre a minha história. Olha, eu acredito muito em Deus. Eu tenho as minhas experiências com Deus. E ele falou isso para mim. E eu tenho certeza. Como eu falo, a gente não fala... Aqui a gente não fala de religião. A gente fala do que você acredita. Você acredita no universo? Você acredita em um ser maior? Em uma estrela? No que você acredita? Eles nos direcionam. A gente acha que tudo isso, que todo mundo acredita em alguma coisa maior, no fundo, no fundo, é um Deus. Um Deus criador de todas as coisas. Exatamente. E que, com certeza, ele não planeja que a gente passe por isso. Lógico. Mas ele também não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas, na maldade das pessoas. Exatamente. Que as pessoas que dizem, ah, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Por que Deus deixa acontecer tantas desgraças? Porque Deus não interfere na decisão de ninguém. Por que a sua vida, às vezes, é uma porcaria? Porque as suas atitudes são uma porcaria. Isso é acusando todo mundo, adeus e todo mundo. Quando você tem uma vida de sucesso, porque você teve atitudes de sucesso. Agora, quando você, infelizmente, quando criança passa por esse tipo de coisa, pra você sair, é uma escravidão. Eu falo porque, assim, você não confia em ninguém. Ninguém pode chegar perto de você. Ninguém pode tocar em você. Você fica realmente uma pessoa intocável. Eu lembro que eu não suportava que as pessoas... Até hoje, eu não gosto muito. Mas eu não suportava que as pessoas falassem comigo, me tocando. Isso me causava um negócio muito ruim. Mas eu acho que é pior pra quem sofreu abuso. Ah, não. Isso com certeza. E, assim, eu tinha... Eu tinha dado no seguinte. Tipo, meu, eu preciso mesmo acabar com isso. E passou alguns anos. Eu peguei e falei assim, eu vou acabar com isso. Eu tenho que acabar com essa dor. Eu tenho que acabar com isso. E eu cheguei na pessoa e falei, ó, já tá perdoado. Já tá tudo certo. Em nome de Jesus. E acabou. E aí, eu senti esse alívio. E aí, a minha vida começou a fluir de fato mesmo. Depois que eu liberei esse perdão. E aí, entra essa questão que você falou emocional. Então, eu primeiro arrumei a minha parte emocional. E aí, daí em diante, a minha vida foi fluindo como comunicador. Então, eu passei e melhorei mais no meu trabalho. Por exemplo, eu comecei... Começou a fluir mais na questão do rádio. Porque eu sempre fui muito do rádio. Depois eu fui pra televisão. Aí, agora a internet. Um monte de coisa, sabe? Agora, trabalhando com a produtora. Então, tem um monte de coisa que foi fluindo. Depois que eu falei, olha, tá perdoado. É como se você estivesse libertado das algérias. É, eu falei, agora o problema é ele. Ele, as pessoas. Que foi mais de uma. Vou contar isso aqui em primeira mão. Foi mais de uma. E eu tô criando já o Choro de uma Criança, que é o documentário. Parte 2. Que tem outras histórias de outros. E outra história minha também relacionada ao abuso. É que primeiro eu falo desse. Depois eu falo dos outros. Vai deixar o povo mais curioso, né? Sim, sim, claro. E aí, eu tinha essa coisa mesmo de tipo, olha... Eu preciso acabar. Então, eu ouvi numa mensagem do pastor Joacir. Eu falei, não, então hoje é o dia. Eu fui e acabei com isso. E... E liberei esse perdão. E daí, em diante, a minha vida fluiu. E aí, então, teve uma vez que eu falei pro Guilherme, né? Eu falei, meu, eu vou contar pra ele essa história, né? Que ele ficou super chocado. E foi há uns três anos. Olha só, ele é meu amigo. Dá muito tempo. Muito tempo. Tipo, eu vi a irmã dele nascer. Todo mundo, assim, a família dele é como se fosse a minha família. Eu falo que eu vou me chamar o Eriton Borges qualquer hora. De tão próximo deles. Eu falei, meu, como que eu não vou falar pra um amigo desse que... Que me ajudou também nessa caminhada. Ele sempre foi muito bom comigo. Sempre foi muito legal. E aí, um dia, a gente voltando do Rio de Janeiro, eu contei pra ele. Ele tava dirigindo. Nossa, ele quase bateu o carro na hora. Que ele ficou, tipo assim, você nunca me falou isso. É um assunto muito sério. E eu falei, dirige, doido. E ele falando assim, mas você nunca me falou e tal. E aí, eu fui contando tudo pra ele. E aí, eu falei, meu, não tem como eu não falar pra esse amigo tão confiável. Porque, tipo assim, ele já me ajudou muito, o Guilherme Borges. Ele já fez coisas, assim, absurdas. Tipo, me buscar na rádio quando eu saía meia-noite, sabe? Super desnecessário. Teve um dia que eu não me esqueço. Tava frio. E, assim, eu saí e tava calor. Só que depois com o maior frio. E aí, ele conversando comigo pelo WhatsApp. Eu tava trabalhando lá na rádio. Ele falou assim, eu vou levar uma blusa pra você aí. Meu, aquele dia ele mexeu muito comigo. Ele falou assim, eu vou levar uma blusa pra você aí. E vou te buscar. Eu falei, não, Guilherme, não precisa. Tá muito frio, cara. Pra você sair da sua casa. Ele falou assim, não, eu vou sair da minha casa e eu vou fazer isso. E ele pegou, Simone, o carro. Foi até a rádio. Pode pôr a foto aqui na tela. Tem até a foto que eu tô com a blusa dele. Ele levou a blusa e falou assim, pronto. Agora eu vou ficar aqui um pouquinho com você. Ele ficou um pouquinho comigo lá na rádio até terminar meu horário. Terminou o horário. E eu fui embora. E ele fez isso. Então, eu falei, como que eu não vou falar pra uma pessoa dessa? Que, tipo assim, me ajuda. Ele é meu amigo. Então, eu acho que ele deve saber dessa história. Então, eu fui e contei pra ele. Agora, eu vou falar uma frase pra você que você nunca vai esquecer. E eu acho que essa relação de você com o Guilherme se encaixa. A palavra amigo é muito forte. É muito forte. Você precisa realmente, pra você falar assim, não, amigo. Porque a Bíblia diz assim que tem amigos que são mais chegados que irmãos. É verdade. Eu digo por experiência. Eu falo muito mais com alguns amigos do que com os meus próprios irmãos. Eu tenho convívio hoje com um dos meus irmãos, porque a gente mora próximo. Mas os demais que moram mais longe, a gente fala, às vezes, uma vez por mês no WhatsApp. WhatsApp, geralmente, é quando a gente precisa de uma orientação pra alguma coisa, pra trocar alguma figurinha. Ou quando a minha mãe faz a chamada. Minha mãe faz uma chamada. Tipo, quero todos os filhos aqui agora. Não, simplesmente. Porque ela mora em Pernambuco, ou meu pai faz isso. Ele sai ligando pra todo mundo. Então, ele faz a chamada. Ele liga pra mim, liga pra minha irmã, liga pros dois irmãos. E, assim, o que um falou, ele fala pros outros. E aí, minha mãe fala, liga pra sua irmã. Pergunta como ela tá. Liga pro... Mas não é que a gente não tenha amor um pelo outro. É porque... Às vezes, é correria da vida também, né? Exatamente. Só que, assim, a gente consegue compartilhar. Eu sei que minha irmã também tem amigos mais próximos do que eu. Mas a gente tem amigos que a gente fala mais coisas pra ele do que com o pai, com a mãe. Aí, acontece na vida dos adolescentes. O quê? O erro de você ter aquele amigo, que é da sua idade, que não vai conseguir te orientar. Cara, ele é muito seu amigo. Beleza, pai, mãe... Você pode até falar pra ficar aliviado. Você pode até falar com ele. Mas tem que procurar o pai e a mãe. Mas não tem amigo melhor do que o pai e a mãe. Sabe por quê? Porque a sua vida pode chegar num auge e você adquirir muitos amigos. Mas quando você estiver embaixo mesmo, ou quando você estiver num beco sem saída, a única pessoa que você vai poder contar, que vai te estender a mão, é pai e mãe. Não tem... Eu falo por experiência própria. Eu passei por um processo. E quando eu precisei, que eu olhei pra trás, só tinha meu pai e minha mãe. Não tinha mais ninguém. Não tinha igreja. Não tinha pastor. Não tinha nada. Eu não tinha ninguém. Por isso que eu falo amigo é uma palavra muito forte. É muito forte. Eu quero agradecer aqui o Elton Barró, que esteve abrilhantando aqui o meu programa. Ai, olha que apareceu. Convidado especial. Eu já ia chamar ela aqui mesmo. Eu acho que ela veio já pensando nisso. Porque eu já ia falar pra ela assim, deixa eu chamar a Sofia pra aparecer aqui. Eu já vi ela rondando e falei, vamos encerrar logo, porque a pessoa vai chegar aqui. Essa é a coisa mais maravilhosa de você trabalhar em home office. Você vê cada passo dos seus filhos, cada momento. Eu não tive oportunidade de passar esse momento com o Marcos. E hoje eu tô tendo, dele entrar na adolescência do meu lado. E agora você transmite isso pra Sofia, né? E agora eu consigo fazer com a Sofia isso. Que legal. E aí quando você fala assim, ah não. Aí as pessoas falam, não, você tem que arrumar emprego, porque você tem que ter a carteira registrada. Isso não entra mais na minha realidade. Não é uma coisa que eu acredito mais. Entendeu? Eu sei que eu tenho que ter o meu negócio. Eu estou investindo no meu negócio, principalmente em conhecimento. Mas eu preciso estar acompanhando os meus filhos. Então eu quero aqui agradecer ao Wellington por ter nos contado essa história maravilhosa, triste. E ao mesmo tempo que nos traz uma reflexão no mundo corporativo. Você só vai conseguir alcançar sucesso quando você curar o seu emocional. E o seu emocional foi, infelizmente, toques invasivos na adolescência, na infância. Você precisa curar, você precisa perdoar, você precisa abrir o jogo. Você precisa realmente expor isso. Porque quanto mais você guarda, aquilo ali só cria raiz de amargura dentro do nosso coração. Então muito obrigada. Eu me agradeço. Agora eu quero ir no programa do Borró. Verdade. Bom, é o seguinte. Hoje é quinta-feira, que você coloca de quinta-feira. Isso. É o mesmo dia que eu também coloco. Então vamos fazer o seguinte. A semana que vem... Está confirmado isso aqui. A semana que vem é você no meu programa. Aqui mesmo. Eu vou gravar aqui mesmo, porque eu sou, assim, a sugã do cenário. Eu sou o suga do cenário. A gente vai topar. Não, sério, você vai topar então de vir. Aí agora eu que vou querer ouvir a sua história. Então semana que vem revitalizada no programa do Borró, lá no meu canal. Porque quando... Onde está dando tchau? Expulsando mesmo. No programa do Borró, que eu quero a Simone Soares lá pra gente conversar sobre isso. E aí aqui embaixo vai ter a descrição do documentário. E também ele falou muito de quando o Wellington... O Wellington não. Quando o Guilherme vem aqui. Vai estar também o link do Guilherme aqui embaixo. Se você não viu, dá uma olhada lá. Eu vi. Ficou muito legal. Ele falou muitas coisas também muito importantes sobre a fotografia e sobre a história dele também. Com a fotografia. Muito bom. E eu vou ficar falando muito dele, porque eu já falei dele aqui também. Já enchei a bola dele demais. Se mora muito, se mora. Obrigado, gente. Curte lá sempre o Instagram. Tudo o programa do Borró. E também aqui o programa do Borró. Sofia. Está vendo, gente? Uma coisa dessa. Sofia, dá tchau. Tchau, pessoal. Olha a coisa mais linda. Está vendo? Como isso é importante. Você sempre cuidar das filhas. Olha aí. Essa mãe é tão protetora com a filha. E o documentário Chama de uma Criança está aí para isso. Tchau, pessoal. Tchau.